Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a vegetação da Serra da Estrela se diferencia em três andares? As variações de altitude que existem na Serra da Estrela permitem definir três grandes andares de vegetação. O andar basal vai desde o sopé da montanha até aos 900 metros de altitude. Aqui aparecem espécies de árvores como os carvalhos alvarinho, as jazinheiras e os sobreiros. No andar intermédio, que vai dos 800 aos 1600 metros, podemos encontrar os carvalhos negrais. Por fim, no andar superior, acima de 1600 metros, surge outro tipo de árvores, que é o freixo. E tu, conheces algumas destas espécies de árvores?